A comunidade do CS, ela não deixa certas coisas passarem, velho, ela não deixa, velho, ela não deixa, você sabe disso, velho, você sabe disso, ela não perdoa, velho, é uma comunidade dura e que não perdoa, velho. Salve, cabeça de balão gravida, manda salve pro Juse. Salve, Juse, e num momento desse, os caras devem estar olhando da Valve e falando, mano, eles devem estar dando F5 e rachando o bico e falando, mano, deixa a molecada se resolver, tá ligado, velho, deixa a molecada se resolver, tá ligado? É um rolê, mano, velho, e você, e você que tá falando assim, ah, porra, porra, Gal, mas a caos passou, cara, toma vergonha na cara, velho, para, vira a página, quem tem que se envergonhar com cheater é o Brasil, velho, né? Eu, eu passei a maior vergonha nessa treta, porque quem tem que passar a maior vergonha é nós, o brasileiro, velho, que teve todas as opções e coisas para acontecer, para mostrar que a nossa comunidade era firme, era forte, era uma comunidade correta e só fez nós passar mais vergonha. Olha esse campeonato aqui, ó, o nosso RMR, um monte de time aí, a molecada aqui que podia estar mostrando o seu valor, um monte de time que teve que sair do campeonato por causa de cheater, velho, com Vakban, né? Então, vira essa página da caos e, mano, aceita, velho, que quem teve problema globalmente com o hack é o Brasil, cara, é o Brasil, velho, então aceita isso, velho, né?